Março na Bandeirantes. Novos filmes, grandes atores, todo domingo, oito da noite. O discreto charme da burguesia, o obscuro objeto do desejo, os amores de Suande, Isadora, longe deste insensato mundo. Sente-te viver, Estação Polar Zebra, Festa de Babete, no mundo de 2020. Filmes inéditos, todo domingo, oito da noite.